A Universidade Federal de Sergipe decidiu retornar as atividades na próxima segunda-feira. O formato para as aulas será no sistema híbrido. Porém, a medida já vem provocando discussão no mundo acadêmico. A Universidade Federal de Sergipe mantém para a próxima segunda-feira, dia 31, a previsão de início do semestre letivo 2021.2. Também está mantido que as aulas adotarão o modelo híbrido. Mas houve recuo em relação ao percentual de ocupação das salas de aula, que passou de 80% para 50%. O restaurante universitário também funcionará. Se trata de uma adaptação, um recuo da fase 3 para a fase 2, em que a capacidade instalada, as condições de ocupação dos espaços acadêmicos e administrativos, recua de 80% para 50%. O início do semestre no modelo híbrido não é consenso dentro da universidade. A Associação dos Docentes da UFES defende que as atividades sejam mantidas de forma remota. Isso independente do percentual de ocupação estabelecido para as salas de aula. Diante da avaliação que a gente tem do atual nível de contágio, diante do depoimento de um dos mais importantes pesquisadores no tema da Covid, da testagem da Covid, que é o professor Lisandro Bois, e a avaliação de toda a Assembleia, de professores que trabalham com questão ambiental e etc., nós decidimos orientar a reitoria e a comunidade de não começar de forma nenhuma na qualidade de trabalho presencial e ficarmos no remoto até baixar o pico da Omicron. Ainda de acordo com os professores da UFES, as salas não oferecem a estrutura necessária para aulas presenciais em tempos de pandemia. O que a gente consegue visualizar claramente é que não foram feitas intervenções infraestruturais necessárias para garantir uma ventilação adequada dentro dos padrões recomendados pelas organizações ligadas ao tema. Para a gente ocupar essas salas para segunda-feira, talvez a gente tenha um pouco de dificuldade de ter essa vazão adequada em termos de renovação do ar nesses ambientes. Mesmo com a oposição apresentada, a posição da reitoria deverá permanecer. De acordo com o vice-reitor, os reparos necessários serão realizados e apenas ambientes em condições adequadas receberão os alunos. O calendário 2021-2 permanece inalterado até que certamente as condições melhorem e que a universidade possa ter um retorno à fase 3 ou uma fase posterior considerando sempre a avaliação científica dos pesquisadores da universidade.